Na madrugada deste domingo, dia 18, o destacamento da cidade de Molungô foi acionado por um policial residente naquela localidade, depois que quatro indivíduos em duas motocicletas passaram no centro da cidade atirando e bradando o nome de uma facção criminosa. O policial militar estava se confraternizando com familiares e amigos no centro da cidade. A partir daí, o policial tomou a providência de abrigar os seus familiares e iniciou uma troca de tiro com os indivíduos. Momentos depois, o policial foi até o destacamento e, com o destacamento, encontraram alguns metros numa rua, Irma, um dos indivíduos já ao solo. Então, a partir desse momento, todas as partes foram conduzidas à delegacia. Já na manhã do domingo, foi tomado conhecimento que outro indivíduo tinha sido socorrido para o hospital de traumas da capital do estado. Com as informações preliminares, o destacamento identificou os dois, o que foi a óbito, como também o que está ainda internado no hospital de traumas, como sendo dois indivíduos faccionados da cidade de Guriem. Pessoas já envolvidas com a criminalidade, segundo as informações da própria polícia local. E, a partir daí, o delegado já iniciou o inquérito policial para apurar os fatos em todas as suas circunstâncias.